Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E o senhor Elon Musk, esse grande entusiasta das criptomoedas e tecnologia E grande referência em várias áreas, inclusive o manipulador das finanças Sim, ele está deixando o cargo principal do Twitter E vamos entender a motivação dele e quem é que vai substituir Eu vou te convidar antes de tudo a se inscrever nesse canal Ativa o sino das notificações e deixa aquele like maravilhoso Cara, isso ajuda demais, por favor aperta esse botãozinho aí Não te custa absolutamente nada e me ajuda bastante O segundo link que você vai encontrar aqui na descrição É referente ao robô de operações Quer ganhar dinheiro? Conhece esse robô e aí a gente conversa Então, dito isso, vamos comentar a respeito do assunto O senhor Elon Musk é muito conhecido por ser uma pessoa muito relevante Dentro do universo das tecnologias E ele também é muito relevante dentro do nicho das criptomoedas Ele é uma referência para aqueles que entendem de criptomoedas Ele é uma referência no sentido de que o que ele falar vai trazer um impacto no preço do mercado como um todo Não no sentido de que ele entende muito disso Tanto é que ele já deu várias gafes a respeito do Dogecoin, a respeito do Ethereum, a respeito do próprio Bitcoin E já fez várias postagens aleatórias que fizeram o mercado movimentar muito Inclusive recentemente, ele fez uma postagem e em menos de 24 horas a moeda bateu 5.250% de valorização Então, em períodos anteriores Em dezembro, na verdade do ano passado, ele tinha feito uma enquete Olha só gente, vocês acham que por acaso eu deveria deixar de ser o CEO do Twitter? Se vocês disserem que sim, eu vou obedecer E ele fez essa enquete E as pessoas votaram que sim, ele deveria ceder o cargo a uma outra pessoa Então, foram 57% dos usuários que concordaram com isso E ele falou, né Vou renunciar ao cargo de CEO assim que encontrar alguém tolo o bastante para aceitar o trabalho Eis que agora o Sr. Elon encontrou a pessoa responsável Como vocês podem ver, o empresário Elon Musk anunciou que deixará o cargo de CEO do Twitter Abre aspas Estou animado para anunciar que contratei um novo CEO para o X barra Twitter E ele escreveu o X barra Twitter, né X barra Twitter Porque do mesmo jeito que o Facebook deixou de ser Facebook para virar meta E tornar-se dono do próprio Facebook, né O Facebook virou um produto e a empresa dona se chama meta Então o Twitter virou um produto E a empresa dona do Twitter é a empresa X Inclusive o domínio X.com, X.com é do próprio Elon Musk Deve ter pago caro pra caramba Mas enfim E daí ele escreveu que vai ser uma... Que haverá alguém que vai substituí-lo em 6 semanas, né Cada semana tem 4... Cada mês tem 4 semanas Então um mês e meio, mais ou menos É o período que a gente já vai ver a nova CEO do Twitter Porém, ele vai deixar o Twitter o cargo administrativo principal Mas ele ainda vai ser presidente executivo da parte de tecnologia da plataforma E também vai supervisionar a parte de produtos e softwares Então no contexto geral, ele ainda vai estar atuando ativamente Ele só não vai cuidar do geralzão mesmo ali do Twitter Mas fora isso, o cara vai mandar bala e vai continuar trabalhando firme aparentemente Ele tornou-se uma pessoa bem polêmica Não só por conta das criptomoedas, tudo que ele fez valorizar ou desvalorizar Mas por conta de como ele agiu em relação ao Twitter, né Ele começou a mostrar que o governo norte-americano tinha influência no Twitter E isso não era mostrado ao público Ele suspendeu vários perfis que ele viu que estavam com discurso... Que de acordo com a visão dele era discurso de ódio Deixou vários outros Tirou pessoas da suspensão e permitiu que elas voltassem Um exemplo disso foi o senhor Donald Trump Ex-presidente dos Estados Unidos da América E agora ele está fazendo aí esse bafafá todo Só que vamos ser bem sinceros O Elon Musk recentemente Ele falou que está trabalhando em uma nova inteligência artificial Ele falou também que é necessário a gente parar e pensar a respeito disso Comprou um monte de equipamentos utilizados em inteligências artificiais Está em breve para lançar dele Eu acho, vou ser sendo bem sincero Eu acho que existe uma possibilidade muito forte No fim das contas De uma inteligência artificial ser o novo CEO do Twitter Por quê? Porque o Elon Musk vai continuar sendo o presidente executivo E diretor de tecnologia da plataforma E essa pessoa vai assumir o lugar de CEO A gente já viu aí outras pessoas como CEO de plataformas Então eu acredito que ele vai programar essa inteligência artificial Com a forma com a qual ele age Com a forma com a qual ele trabalha Com o jeito que ele faz as coisas todas E enfim Ele vai colocar então Essa inteligência para resolver as coisas Só que Você fala assim Ah Marcos, mas não tem inteligência para isso tudo Não tem inteligência artificial para isso tudo E de fato Se você vai olhar por exemplo O chat GPT-4 Ele é muito bom Em respostas genéricas Em Coisas superficiais Tanto é que Eu assinei o chat GPT-plus Que dá direito a utilizar o chat GPT-4 Tem algumas limitações para que você consegue utilizar E tem muita coisa ainda que precisa mudar Tem muita coisa que precisa mudar Só que sim Ele é bem mais inteligente Ele tem uma capacidade bem maior Para trazer respostas Resultados Fazer pesquisas Entender o que a gente está falando É uma diferença grande Em relação ao 3.5 Que é o que é aberto a público Se você utiliza a versão gratuita É a 3.5 que você está usando agora Tá Então a versão 4 Ela é muito superior Só que o que você tem que ter em mente É que antes de lançar Uma determinada tecnologia Já existe outra rodando Pelo menos em fase de teste Há muito tempo Um exemplo disso É que Se você for ver Quando Vamos revelar um pouco a idade aqui Vamos Estou com 35 anos Se você for ver Se você é da época da fita cassete Na época da fita cassete Quando foi lançada Já existia DVD Quando o DVD foi lançado Já existia Já existia o Blu-ray Quando o Blu-ray foi lançado Inclusive ele foi lançado já morto Pouca gente usou o Blu-ray Já tinha o streaming O streaming já estava funcionando Então A tecnologia que vai ao público É sempre aquela que já foi testada Muitas vezes e aprovada E estava só esperando Tanto é que existem muitas tecnologias Que foram lançadas E floparam totalmente Porque não era a época disso Realmente vingar Então existem períodos Que a gente dá grandes saltos tecnológicos Daí você fala assim Ah, o ser humano parou de inventar Parou de testar Parou de avançar Não, é porque você tem toda a parte comercial Não adianta nada Você lançar uma televisão Com uma nova tecnologia Daí dá dois meses Você já mata aquela tecnologia Não, você tem que lançar um negócio novo por ano Você vê por exemplo O iPhone A Samsung, a Apple A Samsung, enfim Vão lançar o smartphone Você acha que a tecnologia Esse daqui é um S É um S21 eu acho Agora tem um S23 né Você acha que no momento que fizeram O S21 Eles já não sabiam Como que ia ser o S22 Eles já não sabiam Já não tinham toda a tecnologia Para o S23 Talvez já tenham até o S30 Cara Entende? Então pela lógica Eu acredito que O Elon Musk Assim como várias outras empresas Devem ter inteligências artificiais Super avançadas E Eu vejo como uma probabilidade Muito forte Ele dizer que Uma inteligência artificial É A responsável Pelo Twitter Agora E Judicialmente falando Ele vai continuar respondendo Vai ser o responsável Só que essa inteligência Que vai tocar as coisas Eu não duvido nada disso Que isso possa acontecer Bom, então é isso pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E até mais Obrigado por ter assistido